Com três anos de atraso, o governo de Alagoas apresentou hoje o plano estadual de resíduos sólidos. Agora o estado pretende criar mecanismos para apoiar os municípios na criação de aterros sanitários. Apenas duas cidades alagoanas aposentaram os lixões. Finalmente ele foi lançado, o plano estadual de resíduos sólidos. No evento, a apresentação para prefeitos e representantes do governo. A Política Nacional de Resíduos, a Lei nº 12.305, aprovada em agosto de 2010, determinou que os municípios brasileiros finalizassem os seus lixões e transformassem em aterros sanitários até 2014. Isso não foi feito em muitos municípios brasileiros. Então o estado de Alagoas vem tomando a frente disso, vem fazendo uma parceria com os municípios alagoanos e hoje estamos lançando o plano estadual de resíduos sólidos com o objetivo de que, num curto espaço de tempo, a gente consiga encerrar os lixões e transformá-los em aterros sanitários. O plano foi elaborado entre abril de 2014 e outubro deste ano. Mais de 20 reuniões foram realizadas com os gestores e a população. Por lei, o plano estadual deveria ter ficado pronto desde 2012 para que pudesse receber recursos financeiros do governo federal. Mas de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, esse atraso não prejudicou o estado. Não, porque nesse processo, nesse período todo, o próprio governo federal, em relação a resíduos, não saiu recursos adicionais. O recurso que saiu foi para a elaboração dos planos municipal ou intermunicipal. O prazo para encerramento dos lixões e recuperação dos locais encerrou em agosto passado, mas o descarte irregular é crime ambiental desde 1998. Em Alagoas, apenas Maceió e Pilar cumprem a lei. Maceió tem aterro sanitário e Pilar foi beneficiada com a inauguração de uma empresa de tratamento de resíduos sólidos no mês passado no próprio município. As cidades alagoanas estão com dificuldade para seguir a legislação por falta de dinheiro. É o caso de São José da Laje, que se uniu a mais 11 municípios em um consórcio. O voto é o recurso financeiro. Essa lei é de 2010 e até hoje a gente não teve nenhum resultado com recursos financeiros do governo federal. Nenhum tipo de aporte, nenhum tipo de benefício fiscal, nada que pudesse viabilizar as construções. O Estado pretende ajudar essas cidades por meio de um fundo financeiro. O projeto de lei está sendo analisado para ser encaminhado à Assembleia Legislativa. Então, essa minuta de projeto de lei, ela foi para a apreciação do gabinete civil. Ela está em fase de análise para ser encaminhada para a Assembleia, para que esse fundo possa apoiar os municípios na execução da política. Porque por mais que o plano seja estadual, a execução termina sendo nos municípios. E há essa necessidade de recurso. Obrigado. Obrigado.